Música Música Une fois de plus, tu cours, tu cours et tu râtes ton bus Tu galopes, tu galopes ou tu y vas tout chousse Prends donc le temps de vivre, quand la musique t'enlivre Je t'invite à me suivre au-dessus des nuages Pour le panorama d'un nouveau paysage Les rayons du soleil ne bouleront pas ta peau Je t'en fais la promesse donc Écoute ce qui émane de la voix d'un mélo Un mélo à bulle qui n'a pas les boules de partager Sa passion avec son pote DJ cool Toujours en phase, j'évolue sur sa base Et mes phrases trouvent le chemin de l'extase Pour aller toujours plus loin, toujours plus Oh 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 No tempo que o hip hop era considerado como uma moda Mas ele é sempre lá e diz o passado A rua é tornou o QG, mas não de code O parla de fraternidade e de paz no rapidez L'América é para nós todos a terra Promis, o estilo hardcore, é o mais popular As balas siflaient, mas qu'il y avait de l'attention dans l'air Hoje eu prie para que os esprits se calment Para que a melodia prenne o dessus, sem verser de larmes Eu voguei sur o flow, em compagnie de la música e dos mots E eu emprunte a voz do mello Para ir sempre mais longe, sempre mais longe Eu vou para que os esprits se calmentar Para ir sempre mais longe, sempre mais longe Eu vou para que os esprits se calmentar Para ir sempre mais longe, sempre mais longe Eu vou para que os esprits se calmentar Eu vou para que os esprits se calmentar Para ir sempre mais longe, sempre mais longe Eu vou para que os esprits se calmentar 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 O caminho será dur a tracer e a route será long Mas nós guardamos os coos, 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 para sair de l'ombre A tete sobre os e pôles e os pieds bem sur terra A course vers o sul, não é a matéria Primeiro, o hip hop, para o groove, no estilo muito legal Definition dos melomanes, é uma fonte que roule Voici a nossa linha de condução, para não pegar um zero Prends então a voz do melo Voici a nossa linha de condução, para não pegar um zero Prends então a voz do melo Os melomanes nos levamão embalam na balada Para 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 a voz do melo E aí, e aí, e aí Sempre mais longe, sempre mais longe O que é 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 Toujours plus loin, toujours plus haut La Voix du Melo La Voix du Melo La Voix du Melo GSP me apresent La Voix du Melo La Voix du Melo GSP me welcome GSP me apresent La Voix du Melo Pour aller toujours plus haut GSP me apresent La Voix du Melo GSP me present GSP me apresent Só para a voz do melo, para ir sempre mais longe, sempre mais alto A voz do melo